Nós não podemos delegar responsabilidade para pessoas que não vão corresponder às nossas expectativas. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então Deus manda dizer para você que Ele vai te dar toda uma sabedoria para você não delegar responsabilidades na mão de pessoas irresponsáveis. Que por mais que você conviva, por mais que faça parte do seu ciclo, ou que tenha talvez até o mesmo sangue que você tem nas veias, não vai corresponder o seu raciocínio e as suas expectativas. Então não delegue responsabilidades a pessoas irresponsáveis. Deus vai te dar toda uma sabedoria para você entender que tem coisas que é melhor você fazer sozinho e sozinha. E não delegar nada a ninguém para que você não venha a ter prejuízo depois. Então Deus manda dizer para você que Ele vai te dar toda uma sabedoria para você fazer essas coisas com muita maestria, com limites. Tem coisas que você vai ter que fazer. Tem coisas que você pode até colocar na mão do outro. Mas Ele vai te dar toda uma sabedoria para você lidar com essas situações. Nem todo mundo nós podemos confiar. Por mais que convivam conosco, por mais que a gente venha conhecer por muito tempo, nós não podemos entregar certas coisas nas mãos de pessoas que não têm responsabilidade. Então Deus manda dizer para você que teve situações que você viveu por esses dias que você passou por uma decepção muito grande porque você delegou responsabilidades na mão de pessoas erradas. Mas Deus permitiu que isso acontecesse para você aprender que nem todo mundo você pode confiar. São raras as pessoas que você pode confiar e colocar certas coisas nas mãos. Tem pessoas que têm caráter, tem pessoas que não têm. Quem tem caráter tem palavra. Cumpre o que fala, o que promete. Quem não tem caráter, esquece. Vai tratar aquilo que é seu de qualquer forma. Então Deus manda falar para você, eu vou fazer justiça com quem te prejudicou. Mas agora eu quero que você tenha sabedoria para você não delegar responsabilidade a pessoas que não vão corresponder à sua expectativa. Então não entregue a tua vida na mão de alguém que não vai corresponder à altura daquilo que você tem pedido, daquilo que você tem ordenado a pessoa a fazer. Deus vai te dar toda uma sabedoria para você lidar com essas situações. Tem hora, irmãos, que é melhor a gente caminhar um pouquinho mais estreito, a gente se cansa um pouco mais, fica muita coisa na nossa responsabilidade do que a gente delegar aquilo que é nosso na mão de alguém que não vai corresponder às nossas expectativas. Às vezes é melhor dormirmos um período, um pouquinho menos, trabalharmos um pouquinho mais, nos esforçarmos para fazer determinadas coisas, até Deus trazer pessoas responsáveis para nos ajudar, do que a gente querer dividir certas coisas com pessoas que não se importam conosco e que nos trazem prejuízo. Então Deus vai te dar toda uma sabedoria para você lidar com essa situação que está te aflingindo. Você não ficará só nessa situação. Ele vai te dar todo um suporte, uma estrutura. Mas enquanto ele não traz pessoas confiáveis para o seu cenário, pessoas que você vai poder realmente colocar as coisas nas mãos e que aquilo ali será executado, você vai ter que fazer algumas coisas sozinho e sozinha. Mas Deus vai te capacitar para que isso ocorra. Ele vai te dar toda uma destreza de administração para que você consiga colocar as coisas no lugar. E aprenda com o que aconteceu. Entenda que você não pode confiar em qualquer um e que tem coisas que é melhor você fazer do que você colocar na mão do outro. Deus agora vai te dar todo um suporte, uma capacitação para que você venha a obter vitória. Mas tenha sabedoria daqui para frente. Aprenda com os erros para que você possa ser vitorioso e vitoriosa lá na frente. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.